E mais um policial militar morreu vítima da Covid-19 aqui no estado de Goiás. O sargento José Nilson Berto de Oliveira foi internado no dia 30 de julho com a Covid-19. Mais um caso aí, vários policiais militares infelizmente já perderam a vida. Ele tinha diabetes e o quadro clínico piorou muito rápido. Ele foi para a UTI e respirava com a ajuda de aparelhos, mas infelizmente não resistiu. Nilcinho, como era carinhosamente chamado pelos colegas de fada, era casado e deixa dois filhos. Ele estava na PM há 22 anos. Ou seja, mais um ser humano, mais um pai de família, mais um cidadão. Olha o momento aí em que os colegas, inclusive, fizeram uma homenagem, uma despedida para ele, para o Nilcinho. Que Deus o tenha e que a gente continue lutando para quebrar essa cadeia de transmissão do coronavírus. E a única forma é tomando isso. Olha aí, essa é a homenagem que os policiais fizeram para ele. Essa é a homenagem que os colegas fizeram para o Nilcinho e foram vários policiais que morreram, infelizmente. Vários estão curados, mas infelizmente vários perderam a vida na luta contra a Covid. Já enfrentaram tantos desafios, tantos bandidos, tantas situações complicadas, mas infelizmente perderam a batalha para o vírus. Esse vírus maldito que a gente, se a gente não lutar, a gente não vai conseguir vencê-lo. E só lembrando o que disse a secretária municipal de saúde agora há pouco, confirmando, já existem alguns casos de reinfecção. O que é isso? A pessoa teve a Covid, tratou, se curou e depois foi contaminado de novo. Então, atenção para esse caso aí. E aí E aí